Em celebração ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, o Teatro do Caos em parceria com o PROAC apresenta a primeira mostra estadual de teatro. O diretor Lourimar Vieira nos fala mais sobre o evento. Estamos com inscrições abertas, nós ganhamos um edital do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado, do Governo do Estado de São Paulo, para fazer uma mostra estadual de teatro LGBT. A gente fez um regulamento, um edital, e publicamos no site, está disponível esse edital, está disponível no nosso site www.teatrodocaos.com.br. Lá vocês vão encontrar o edital e a ficha de inscrição. Só preencher a ficha de inscrição, ler o regulamento e mandar para a gente. E aí junto com isso vem um link com vídeo na íntegra, aí a gente espera grupos do estado inteiro, então é uma mostra estadual. Então grupos, companhias de todo o estado de São Paulo, amadoras, profissionais, não importa. Manda o material, a curadoria vai assistir esses vídeos e escolher as sete melhores que estarão aqui no palco do Teatro do Caos, do dia 9 até o dia 16 de junho. Sempre às 20 horas, de graça aqui no Teatro do Caos. E abrindo lá a mostra, que é o mês do orgulho, mês do orgulho LGBT, mês de junho, dia 7 e 8, antes da mostra, tem o espetáculo Os Sapatos que Deixei Pelo Caminho, que é uma peça histórica do Teatro do Caos, que já esteve em Portugal, viajou pelo Brasil inteiro, está em cartaz desde 2014, ganhou o Festival Nacional de Teatro de Limeira e vai estar aqui nesse palco, atendendo a pedidos de pessoas que estão com saudade, que não viram ainda, querem ver, dia 7 e 8 de junho, também gratuitamente. Esperamos vocês!